Tô segurando, o colete salva a vida! E aí meu povo, estamos de volta, mais um vídeo aqui no canal. Não sei se vocês estão me escutando, mas direto de Floripa. A gente veio fazer um passeio aqui na costa da lagoa. E o barco tá tremendo! E o barco tá tremendo! O barco tá assim! Virou! O barco tá assim! Vocês não estão entendendo, a minha mãe tá abrindo. Você tá abrindo o colete! Mãe, eu vou mostrar pra vocês. Olha o estado que tá no mar! Vamos voar, vamos voar! Ai gente, vocês não sabem disfarçar, sabe? Bem na hora que eu ia, eu te olhei. Vamos voar! Ele já levantou no pulo. Por que você levantou? Por que você levantou? O seu instinto. Eu ia jogar água ali, porque eu queria pegar o balde aqui. Uma coisa aqui, ó. Ah, ah! Fresquinho! Vou levantar e virar a cadeira, galera! Levanta e virar a cadeira! Ah, que saco! A gente... Vai esperar que ele já vai virar, gente! Não, a gente espera você virar, então. A gente vai esperar ele virar, tá? Mãe! Tá doendo? Não! Minha mãe inventou de fazer trança aqui. Coitado, tá doendo. Cotinhas! Olha as perninhas recontorcendo. Eu sei que o que vocês mais querem ver aqui é trollagem. Eu tô caçando uma aqui. O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer, Igor? O Igor sempre ajuda, né? Meu irmão já saiu daqui, vocês viram que eu já tentei trollar ele e não deu certo. Vamos fazer uns buracos aqui, ó. Eu já fiz isso. Já? Com a minha mãe. É verdade. A gente vai pensar, mas antes de começar o vídeo de hoje, quero saber quem já chegou deixando o like aqui embaixo, porque inscritos de qualidade vocês já sabem. Chega no like, né? A gente tá agora em Jurerê Internacional, diretamente de Florianópolis. A gente tá passando todo mês aqui. A gente fica até o dia 24, a gente tá desde o dia 8, né, Igor? Desde o dia 8 em Floripa, a gente fica até o dia 24 de janeiro. E a gente já encontrou vários inscritos por aqui. Um milho, um milho. O que? Se você subornar aquelas menininhas, elas encherem o balde de água quando estiver deitado aqui, elas vêm, elas jogam, porque ele nunca vai esperar as meninas. O Vinicius? E no Matheus? Criança com criança. A treta vai ser legal. Pô, vai ser, Paula, né? A treta vai ser legal. Vamos ver o que a gente vai aprontar por aqui. As criancinhas. A gente paga um algodão de luz pra ela, né? É, minha mãe, enquanto isso, no lustre do castelo, ela tá se recontorcendo de dor. Tio! 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 Tio que ter derrubado tudo ali, ó, de uma vez só. É, foi bonzinho demais, tio. Na, não. Se eu soubesse, eu tinha feito. Nas próximas caprichas, Amai. Na próxima. Tá bom, tá bom. Tá aí. Errou, né? Errou. Errou. Eu ia virar um balde a próxima vez, eu já sei, eu mesma faço. Eu vou encher de novo a garrafa. Mas ele é burro, né? Por que ele foi dormir de novo? Vou encher a garrafa aqui. Agora vai. Não, chicos! Não, chicos! Tá bom, né? Agora foi bem feito. Agora foi bem feito, né? Foi bonzinho, não foi, galera? Foi, foi bonzinho. Eu não fui. Eu não deixo escapar porque você ainda foi burro. Gastei a sua água, a sua água, que eu comprei. Vocês acharam que gostou? Gostou do que eu fiz? Ah, eles não falam português. Não falam português. Como é que eu falo? Te gusta? Te gusta? Como é que eu falo? Como é que eu falo? Te gusta? Te gusta do que? Do que é o sino? Sim? Sim! Eee! Sim, sim! Qual é o seu nome? Cesar. Cesar? De onde você é? Só que eu sei falar. De onde é? Ó, outro, 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 outro. Aí, moçada, olha lá. Agora é o troco. Agora é o troco, olha lá. Olha o troco, 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 aí moçada. É um! É dois! É três! Vai pro fundo, vai pro fundo. Eu não vou não, que é gelado demais. Gente, tá muito gelado. Desculpa, eu só mandei... Eu quase bati a bunda, bati a bunda. Aqui tá raso. Tá rasinho, ó. Joga nele, joga nele, aí. Ó, moçada, foi a segunda vez dela agora, ó. Segunda! Trolou três vezes, irmão, tomou dois topão. É, gente, isso não deu muito certo, não. Ah, nasci, deu mal. Ah, me dei mal, tá? Ainda caí. Caraca, se eu jogar ela tem um pouco. Minha mãe tá me arrumando aqui. É que ela segurando meu pescoço, mas a gente não ia ter como, então eu tive que jogar pra cá. Ai, eu quase caí. Caí, caí de bunda. Agora eu fico, eu tô ficando porrido. Não, eu caí duas vezes, aí eu saí correndo aqui na frente da praia, cheio de buraco. E eu tropecei no buraco. Viu, mãe? Briga com ele, mãe. É, poderia ficar... Briga com ele, briga com ele. Essa manobra foi muito... Essa manobra foi muito perigosa. Vai, joga! 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 Olha o meu bateru na cara dele. Viu? Obrigada, tio. Obrigada, obrigada. Ficou pelado. Isso aí, tio. Isso aí, obrigada, tio. Obrigada. Deixa o like aqui pro meu tio, tá? Que ele vai querer se vingar por mim. Só que eu não consegui pegar o começo, porque a câmera tava desligada. Olha o que meu tio fez com o meu primo. Nossa, Matheus, deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa, olha que que é isso. Matheus, você não consegue mexer? Você não consegue mexer? Que que é isso? É uma folhinha. É uma folhinha. Vai, Igor, faz a fila, Igor. Vem fazer a fila, Igor. Vem. A fila pra peidar na cara do Matheus. Vai, a fila, fila pra peidar na cara do Matheus. Vai. Compro, 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 compro. Compro, triplo, triplo, aqui ó. Triplo, vai. Conseguiu se soltar, Matheus. Estão me fazendo de gol aqui, vocês não estão entendendo assim? Ai, é por isso que eu vou entrar na Big Brother. É por isso, ó, tá vendo? É por isso, eu não aguento mais. Preciso ficar rica logo, de uma vez só. Sério, estão me fazendo de gol aqui. Você sabe que eu já participei da seleção? Já participei da seleção no Big Brother? Você atrapalhou, gente! Ah, eu que atrapalhei, isso vai ver só. Quando eu entrar no Big Brother... Agora vai todo mundo querer ir no meu paredão, né? Você vai pro Big Brother? Mano... Você vai pro Big Brother? Todo mundo vai querer ir no meu paredão, vai querer ir pro Rio, né? Vai lá... Vai fazer arquivo confidencial pra mim no Faustão. Aí vai falar que me ama, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ninguém vê isso aqui, eles me fazendo de gol. Estamos fazendo de gol. Agora diretamente de São Paulo, tá, gente? Não gravei muito mais coisas pra vocês em Floripa, porque era férias e eu resolvi aproveitar um pouquinho das férias, mas mostrei pra vocês, minha mala tá chegando. Gente, eu pego uma mala assim, ó, que é pra eu ver de longe. Ó... Vocês sabem que quando é de qualidade a pessoa brilha diferente, né? Ah, eu sei. A pessoa brilha quando é de qualidade. Brilha? Brilha? Ela brilha, né? A pessoa brilha. Ela brilha, né? E ela até aparece nos vídeos, às vezes. Às vezes aparece, você fica rindo. Fica rindo, tal. De mochila nas costas, mala na mão. A gente nem vem aqui pra dar um oi, deixar um like no vídeo. Fica com vergonha de falar com a gente. Nossa, é. Já reparou isso? Já reparei. É, a pessoa fica com vergonha aqui. Conhece minha mãe, conhece minha irmã, conhece minha casa. Já vim falando um monte de coisa e não tá com vergonha de mim. Dá oi. Ele não vai dar oi? Não vai vir aqui falar com a gente? Pô, ele não tá olhando. Eu acho uma falta de sacanagem isso daí. Uma falta de sacanagem. Eu vou xingar muito no Twitter. Eu acho mancada isso daí. Tava com uma ideia. Tá rolando esse negócio aí do Big Brother que entrou um bom dia o YouTube. Um negócio, né? Dá 19 anos, né? É, só vou me dizer que ainda vai ter uma casa de vidro lá, gente. Deixa eu ver meu cabelo lá. Porque talvez outras pessoas... Outras pessoas ainda vão entrar no Big Brother. Eu tava pensando em enganar algumas pessoas com isso. Eu acho que você tinha que falar pra mãe que você vai pra casa de vidro e que você tá fazendo um teste de resistência, alguma coisa assim. Não, mas não só pra mãe. Aí, eu posso falar pra outras pessoas também? Eu sei uma pessoa que vai ficar triste se você ficar 3 meses fora. Eu já sei. Eu vou pedir pra Bud cuidar das minhas redes sociais. Eu vou pedir pra ele cuidar das minhas redes sociais. Abud, eu preciso conversar sério com você. Eu preciso que você tá me contando das minhas redes sociais. Eu preciso conversar sério com você. E começa a falar pra ele que... Nossa, eu vou ser no Hulk. Cadê? Ah, ele tá ali. Luciano. Pô, vai lá em casa, cara. Luciano, vai lá. Ih, sumiu. Eu ia pedir pro Luciano. Não, ele sumiu. Não é só porque eu ia pedir uma reforma na minha casa e ele sumiu. Eu tava pensando em pedir, né? Eu posso tentar zoar várias pessoas. Mas, dentre delas, o Abud e pedir pra que ele cuide das minhas redes sociais enquanto eu estiver dentro do programa. Será que ele vai topar? Eu sei se eu esqueci de Floripa. Tá escrito Floripa, no caso. Acho que ele vai topar. Acho que ele vai topar. Tô acabada, tá? Mas o bronze veio, tá? Não sei se vocês estão vendo. O bronze veio. Óbvio que veio. É a luz que tá branca demais aqui em cima. Mas o bronze veio. Então, vamos tentar. Vou ver. Vou sair daqui. Vamos ver se eu ligo pra Bud pra contar isso pra ele. Eu acho que você tinha que falar pessoalmente. Pessoalmente? A gente podia amargar. Então, vamos falar pessoalmente. Beleza. Tô aqui no aniversário. Não, no aniversário. Tô nervosa. Tô nervosa. Falando tudo errado. Eu tô aqui na casa do meu irmão, que agora ele tá morando sozinho. Ó, o AP. O AP dele. Vou mostrar pra vocês. Ah, o Gien tá aqui, tá? Essas pessoas aqui que acabaram de dar um susto na gente. A Paulinha e a sala, que no caso é o sofá. Então, o negócio é o seguinte. Eu tava conversando com meu irmão. Vou contar pra vocês. Tá rolando essa parada aí. Do BBB, tal, etc. Eu tava pensando. Cara, eu podia trollar alguém. Mas se eu trollasse a minha mãe falando que eu vou entrar no Big Brother, eu já fiz isso com ela. Dois férias com o ex. Eu acho que não vai colar muito. Aí eu pensei. Faz com a Bud. É. Fazer com a Bud. E aí, eu posso pedir pra ele. Eu falar. Pô, tô te ligando e tal. Porque eu quero que você tome conta das minhas redes sociais. Porque eu acho você muito criativo e tal. E eu acho que você vai me ajudar muito. Eu nunca mais vou falar com você. É sério? Eu vai. Mas por quê? Porque ele tá tipo nessa de caramba. Ela não me responde, não sei o quê. E do lado você vai ligar. Mas você vai entrar num reality e falando pra ele tomar conta dessas coisas ainda. Mas eu não é que eu não respondo ele. Não é porque eu não respondo ele. Ele não me manda mensagem. Aí ele fala pras pessoas que eu não respondi ele. Sendo que nem mensagem de Feliz Anovo ele me mandou. Gente, me mandou. Tá? Mas eu mandei na amizade. Mandou. Mandou na amizade. Ele mandou pra mim. Mandou pro meu irmão também. Não mandou? Ele mandou pra todo mundo. Lógico, você tá comigo, irmão. Tá do meu lado. Ah, então... Aí não vai... Aí não falem, né? Tá do lado eu mando a mensagem. Não, então tá. Você falou sério, irmão. Você olhou com uma cara. Você não mandou pra mim. Você não mandou pra mim. Imagina. Tava do meu lado na vida. Tá rolando treta aqui de amigos. Tá rolando treta. Casos de família. Não, você viu isso. Tava do meu lado e reclamou que não recebeu mensagem. Ele tava aqui. Tá carente. Tá carente, tá carente. Gente, vamos achar uma mina pra ele. Qual o seu nome? Ai, desculpa. É... Já tem, já tem, gente. Tá comprometido. Não precisa. Vamos ligar pro Abud. Eu tô com a minha malinha aqui de roupa aí. A gente fica mó feliz. Tal. Caramba. Vamos entrar no BBB. Vamos estourar, mano. Essa parece quando eu não pude. Que isso, irmão. Essa é sua mina, mano. Ela tá entrando no Big Brother, irmão. A gente tem que colocar a câmera escondida aqui, ó. Pera aí. E aí, irmão? Vou dirigir daqui, mano. Mano, mostra pra... Ô, você não sabe. Pera aí. Olha, primeiro, tem várias coisas pra contar. Irmão, primeiro que você não me falou que ela era sua mina. Eu não sabia, velho. Ah, pronto. Desde quando? Não, não, não. Papo sério. Você não me falou, velho. Você tá achando que é o quê? Pra você não falar as coisas assim, velho. Você não tá entendendo o que que tá acontecendo. Você vai ficar puta. Conta pra ele, Jéssica. Por que ele vai ficar feliz por mim? Você ficou? Mas é que eu sou seu amigo. Eu não sou seu crush, entendeu? Ah, pronto. Não, não, não. Ah, eu acho que é mancada contar assim. Você tinha que contar pessoalmente. Calma aí. Só ouvir isso, Abut. Só ouvir isso. Não, é que eu vou... Eu vou entrar no Big Brother. Vai ter uma casa de vidro lá. Aí eu ia pedir... Aham. Aí eu ia pedir pra você tomar conta das minhas redes sociais. Junto com gente. Eu acho que... Porque eu acho que vocês são muito criativos. Eu vou entrar. Ela vai entrar mesmo, irmão. Eu tô feliz por você. Vai dar bala. Mas irmão, você não vai ver ela por mó tempo, irmão. Você não pode deixar não, irmão. Você tem que falar pra ela ficar, irmão. Tem que ir mesmo, mano. Tem que ir, então tá. Você iria, irmão? Eu iria. E você ia me largar? Não, mas eu iria. Não, mas eu iria. Não, mas eu iria. Não, mas eu tenho que ir. Eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que você tem que ir. Mas é isso que eu tava falando pra ela, mano. Que ela tem que aproveitar mesmo. Tipo assim, eu vou com a sua ideia. E pensar em estratégia, sacou? Tipo, mano, eu sei que casal dá a mão certo, tá ligado? Lá dentro, mano. Tipo assim, pensar nos bagulhos assim e tal. Não, não sei. Você apoia ela pra fechar casal lá dentro? Ó, pude. Que isso? Se você entrar numa casa de vidro, como que é isso aí? Não, eu vou entrar na casa de vidro. Eu já tô com a minha mala aqui já. E aí eu vou fazer uma prova lá dentro e vou entrar. Mas, tipo, teoricamente já tô dentro, assim, praticamente. Pelo menos por uma semana. Pelo menos uma semana. É. Se as pessoas gostarem de mim, eu vou ficar com mais quatro pessoas. Eu vou votar em você, Jess, pra entrar. Vai votar em mim pra entrar? Vou. Certeza que o Abud vai votar pra você sair. Se você entrar em vidro, não vai ter em casa de vidro, não. Não, você tá falando sério, mano. É uma edição especial, você não viu? Tá acontecendo um monte de coisa que nunca aconteceu. É youtuber, irmão. Tem o tal Pyong, a Manu Gavassa. Todo mundo tá lá, mano. Aí chamaram a Jess. Eles querem me ensinar o que tá rolando no Big Brother. Você que tá rolando. Ah, essa bicha chama. Nossa, ele tá... Ah, ele tá... Você tá bravo comigo? Eu não tô bravo. Ele tá bravo comigo? O Gen falou que eu não te respondo no Whatsapp. Eu falei que na verdade foi você que não me mandou mensagem pra eles ano novo. Desculpa, então. Foi um erro assim. Foi uma coisa que eu devia pensar sobre minha vida, entendeu? De que eu te mandei mensagem, então desculpa. É, então tá, viu? Parei, não sei eu que não respondo. Ele tá com a família inteira dele no carro, tá? Ah, tá. Com a sogra, com todo mundo. Ah, com a sogra. Ai, meu Deus. Ah, tá. Entendi. Tudo bem, tia? Então tá, eu vou entrar no Big Brother. Era isso mesmo. Só vai ser por mim. Tá bom. Obrigada. Ele desligou. Ele desligou. Ele ficou p***, mano. Ele se fez, sabe? Eu tenho certeza que ele se fez. É, ele se fez. Só senti isso. É, também senti. Tá, gente, é isso mesmo, tá? Os pais ainda devem ter virado e falado assim. Não acredito que ele quer ser a vida que você gosta. Ela vai entrar no Big Brother e tal. Se você... Deixa o like aqui embaixo. Comenta, tá? Se inscreve no canal de todo mundo aqui. Jay, meu irmão. É nóis. Olha, a bateria tá piscando, hein? Tá piscando. Vai acabar, vai acabar na hora. Família Dream Hunters maior que da Alpine, hein? É nóis. É nóis.